E vamos precisar de um fubá, margarina, manteiga e o ricota. O que é que eu vou fazer? Pegar com o garfo e vou amassar todo esse queijo até ele ficar bem pastoso e esparelar. Olha só como é que tá ficando, gente. Tá vendo? A carne moída já tá pronta, que é o que nós vamos usar pra comer com essa janta deliciosa. Eu coloquei essa quantidade de água pra ferver, daí eu vou colocar só essa quantidade aqui de manteiga e uma pitadinha de sal. Quando a água estiver fervendo, eu começo a adicionar aos poucos o fubá e mexo. Pronto, gente. Tá vendo? Aqui tem uma pitadinha de sal e um pouco de manteiga, né? Como eu mostrei pra vocês. Aí eu tô esperando a água ferver mais, ficar borbulhando, pra poder ir adicionando o fubá e mexendo. Eu não vou conseguir, que eu tô sem um tripé aqui, jogar com a mão e mexer com a outra. Mas eu vou mostrar pra vocês o resultado, não tem segredo. Vocês estão vendo? Já tá borbulhando melhor. Aí eu vou jogar agora o queijinho que eu tinha amassado. Ele aqui dentro. Quando estiver assim, ó, borbulhando, é a hora de começar a jogar. Então já vamos fazer agora. Tem que ser aos poucos. Eu chamei a minha ajudante. Entendeu, filha? Pra tá me ajudando aqui. E aí tem que ir colocando aos poucos e mexendo. Mexendo. Tá bom. Ó, gente, que delícia. Uma janta super baratinha. E aí, ó, com o molho de carne molhida, fica simplesmente uma delícia. Muito cremoso. Muito cremoso. Muito cremoso.